Sou a Adriana Sá, dia 21 de novembro, vou atuar com o Ricardo Jacinto e o Iautembé no TBA. Nosso projeto chama-se Coral Furtivo. Nunca tínhamos tocado os três juntos, o trabalho partiu de uma vontade comum de explorar a música do modo que envolve mais do que o som, envolve também a visão e o espaço físico. Cada um de nós tem uma predileção por trabalhar com instrumentos inventados. Os nossos instrumentos entrançam-se, por vezes confundem-se, por vezes vão em direções diversas. Por vezes as nossas identidades confundem-se, outras distinguem-se. É isso que vai acontecer na música. Legenda Adriana Zanotto